Eu amo essa mensagem, mas eu não passei E passei na casa dela, ela montou na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Bem agarradinho, você me deixou Até eu fiquei, os olhos fechou Tomei uma gelada e eu me viagou A gente se mandou e nem de um espetinho dela terminou Com o boy da Rairo, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o fundo voltou Com o boy da Rairo, a gata se mandou E nem o espetinho dela terminou Com o boy da Rairo, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o fundo voltou Doeu, bebê, só doeu no peito Boa mensagem para ali no bar de mim Mas eu passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Bem agarradinho, já me levou Me embriaguei, meus olhos fechou E quando eu acordei, assim vai, meu amor Com o boy da Rairo, a gata se mandou E nem o espetinho dela terminou Com o boy da Rairo, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o fundo voltou Com o boy da Rairo, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o fundo voltou Eita, porrazão! Seu Marquinhos, Marquinhos, nega-se ao vivo Chegou uma mensagem, bora ali no bar Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando uma gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meus olhos fechou E quando eu acordei, assim vai, meu amor Com o boy da Rairo, a gata se mandou E nem o espetinho dela terminou Com o boy da Rairo, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o fundo voltou Com o boy da Rairo, a gata se mandou E nem o espetinho dela terminou Com o boy da Rairo, a gata se mandou Aqui no peito, o fundo do motor Céu ao vivo pra você, Coutinho, é melhor Porque o Marquinhos pega a pegada que é sucesso Parceiro, vai turismo, vai bacana o presente, seu menino Jão no corral Olha bem, galera, do Facebook Tamo junto, misturado Ai, bebê Ai, bebê E aí